Woo! Woo! Guincho! Muito bem, Chase! Woo! Recolher o guincho! Beleza, Rocky! É com você! Entendido, Ryder! Chave roquete! Ryder, eu acho que essa planta vai estourar as sementes a qualquer momento! Uh-oh! Uma rajada de vento e a Baía da Aventura vai estar coberta de flores fedorentas! Nós temos que levar essa flor pra longe daqui, mas como? Com o mais novo equipamento da Patrulha Canina, vamos levar essa flor fedorenta flutuando de volta pra Baixa da Névoa! Pessoal, vamos lá! Golete salva-vidas e inflar! Rocky, preciso que venha comigo! Ah, mas na água... Não vai precisar se molhar! É só apertar esse novo botão no seu painel! Ah, tá bem! Você fez um rebocador pra mim! Fiz! E aí, você gostou? Se eu gostei, é demais! Você sabe quanta sucata pode caber aqui? Só mais uma coisa! Golete salva-vidas e inflar! Agora podemos nos livrar disso! Mas eu não quero que o meu barco novo fique fedido! Eu sei! Vamos colocar uma boia no guincho do seu rebocador! Assim a planta flutuará atrás de você e o fedor não vai ficar no seu barco! Ótima ideia! Eu tenho uma boia! Prontinho, prefeita! Vamos nessa! Uuuu! Rocky, pode levar! Uuuu! Haider, meu herói! Muito obrigada! Sempre que estiverem apuros, é só latir por ajuda! Agora está na hora de levar essa flor de volta pro lugar dela! Hora de fazer uma entrega especial! É pra já! Desengatar o guincho! Eca! Entrega especial pro prefeito Hamdinger! Podem vir, gatinhos! Depois de entregar a flor mais fedida de todas pra Bahia da Aventura, nós merecemos um descanso relaxante! Ah, o cheiro doce do sucesso! O quê? Essa não! Essas sementes vão virar mais plantas fedorentas! Peguem elas! O quê? Os filhotes precisam de banho, Kate! Fico feliz em ajudar! Ei, cadê o Rocky? Eu tô aqui! Rocky, já tá no banho? Eu tava tão fedido que nem mesmo eu pude aguentar! Que bons filhotes!